Fala Batera, seja muito bem-vindo ao canal Aula de Bateria com o Marcinho, muito bem-vindo a mais uma aula. Esse vídeo aqui, eu tenho certeza que se você tem um ministério na igreja, se você toca bateria, se está começando na igreja, ou até mesmo não, se quer agregar valores, é o vídeo certo para você. Você já ouviu falar, é lógico, da música Vem Me Buscar, do Jefferson da Sueli? Hoje nós vamos fazer aqui o tribal da música. Eu vou trazer de três formas diferentes o tribal, tá? Eu vou ensinar bem devagarzinho aqui o passo a passo para você, depois eu vou aplicar no andamento da música, tá? Nós não vamos falar do crescendo, não vamos falar nada, só vamos falar do tribal. Eu vou fazer duas vezes, o original é uma vez só, o tribal, depois já cai no crescendo, né? Eu vou fazer duas vezes a parte. Mas a igreja será arrebatada, no piscar de olhos desaparecerá. Eu vou voltar de novo, tá? Eu vou fazer duas vezes o tribal da música, de três formas diferentes. Inclusive eu vou trazer uma forma que o Biel faz muito bem executado, com as duas mãos juntas, que é muito legal para você diferenciar um pouco, não ficar tão quadrado, tá? Mas, se você é iniciante, eu tenho certeza que se você assistir as três formas, você com certeza vai pegar muita coisa nesse vídeo, tá? Falando de muita coisa, eu agradeço a você por estar nesse vídeo e agradeço também se você deixar o seu like, se você se inscrever no canal e ativar o sininho preto de notificações. É uma forma até de você retribuir a mim aquilo que eu trago com muito amor para você de forma gratuita, tá? E você precisar pagar nada. Os três tribais que eu vou trazer aqui são cestinado, as mãos. Tagadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadá. Os pedais funcionam juntos em colcheia. 1, 2, 3, 4 Vamos falar então do primeiro tribal A manulação do primeiro tribal é muito simples Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, cá Então vai ficar a primeira parte Certo? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, cá Você acaba aqui no tempo 2 Depois do tempo 2 você vai botar esquerda, direita, esquerda, esquerda E volta de novo o mesmo ciclo da primeira Então o retorno da caixa Vai ficar sempre esse looping Vamos colocar os pés 1, 2, 3, 4 Só que é o seguinte Junto com a caixa Eu costumo usar aquela técnica Onde eu abro o chimbal com o pé Eu toque só Isso dá um pouco mais de peso E tem uma outra coisa também Que é uma dica especial que eu quero dar nesse tribal Sempre após o tempo 2 Ou após o tempo 4 Isso também não é uma regra E não precisa ser sempre Você pode usar uma caixa no E Ou um rulo Dessa forma aqui Primeiro eu vou usar a caixa Depois eu vou usar o rulo Caixa Isso você consegue Deixar ele um pouco mais diferenciado Não ficar quadrado Mistura tudo Fica muito legal Agora vamos aplicar Em cima da música E lembrando que eu vou fazer duas vezes De novo Na música é uma vez só Beleza? Então vamos lá Mas para você pegar o tribal aí Como eu disse Não vamos falar do crescendo nem nada O foco desse vídeo é o tribal Beleza? Esse foi o nosso primeiro tribal Vamos ao segundo então Cara o segundo é uma manulação Assim super tranquilo de fazer Que eu acabei de criar aqui Inclusive gente Eu não costumo pesquisar os tribais por aí Para ver qual que se encaixa A não ser o do Biel Como eu disse no início do vídeo Que eu peguei algumas coisas Tá? Também não vai ser 100% parecido não Tá? Também não vai ser 100% parecido não Ele faz ali muitas variações Coloca muito Gosteus Shop Então eu peguei ali Um clima que ele faz E vou trazer aqui no vídeo para você Certo? Então Essa manulação eu criei também para você É muito simples gente E tem um baita efeito Ela começa o seguinte ó Direita e esquerda Depois você vai fazer sempre duas e uma Dessa forma aqui ó Essa é a primeira parte A segunda parte E para finalizar Quatro notas no surdo Direita, direita, esquerda, direita E depois vai iniciar o looping de novo Eu vou colocar a minha mão direita no surdo 2 Mas você pode fazer tudo no surdo 1 Tá? Vou colocar no 2 aqui Para você conseguir visualizar legal E separar as notas aí ó Vai ficar assim então Olha com os pés Que legal que fica isso Vamos abrir o chimbal no assento da caixa Uma forma de você variar isso aqui Não precisa ficar robótico Tom 1, tom 2 e surdo Você pode fazer a forma como você quiser Tá? Vamos ver agora Em cima do andamento da música 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 O terceiro O terceiro como eu disse Não é 100% parecido Eu invento cada uma 100% parecido Se o professor passa com a alivência Quem não vai mandar me prender aqui Não meu filho Vai falar o português Eu peguei a base O tipo de pensar que o Biel fez Ele coloca Muito gosto do shop Aí eu peguei só O molho dele lá E criei um Que ficou também bem legal Eu vou fazer primeiro Surdo e caixa Para você pegar essa melodia do surdo Também não é difícil É fácil Ó A cestina passa toda Para a mão direita Aqui Agora os tambores A primeira parte Você vai fazer junto Com esta mão Aliás as duas partes Pegam junto Mas vamos primeiro Para a divisão da primeira parte Depois A divisão da segunda parte Que é um pouco mais fácil Vamos lá Primeira parte então Primeira parte E a segunda parte Só isso Então vamos agora A primeira e a segunda parte juntas Então agora nós vamos fazer A primeira e a segunda parte Junto com os pedais Tá Um E Dois E Três E Quatro Vamos tocar junto Com a música agora A primeira e a segunda parte A primeira e a segunda parte A primeira e a segunda parte Legal Esse terceiro exemplo Talvez Para você iniciante Fique um pouco mais difícil Pelas cestinas Nessa mão Você tem que ter muita resistência Na mão Tá bom Então esse aí Foi os três exemplos Agora eu vou para os abraços Mevi Se você quiser aparecer na TV Ficar famoso Assim que nem eu Eu já não posso mais nem comprar Um refugiante na padaria Que o negro ninguém conhece Você não é o Marcinho Da aula de bateria Sou eu mesmo filho Sou mais famoso aqui no bairro Do que a marca do Avon Você pode ver Eu saio na padaria É uma briga Tem uma luta Querendo autógrafo Aquelas coisas todas Já estou me acostumando Com essa vida de showbiz Se você quer o seu abraço Deixa aí nos comentários Na cidade de onde você está falando O seu nome Que no próximo vídeo Eu mando um grande abraço Para você E o abraço de hoje Vai Marcinho Bota a televisão Para os meus filhos Ficar famoso Tá bom Carina Paola Lá de Tatuí Um grande abraço Para você Cícero Martins De Águas Lindas Goiás Tiago Paloma Iazmim De Jaboatão Dos Guararapes Lá de Pernambuco Um grande abraço Para vocês Nemuel Ribeiro De Monte Alegre Pará E Wagner Raimonde Muito obrigado Querido Pelo seu carinho Por você estar assistindo Os meus vídeos Muito obrigado A todos vocês Deus os abençoe Fico por aqui nesse vídeo Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Deixe-me aqui Logo logo Que eu vou celebrar Mas aí Basta É batata Tchau Tchau Tchau